Vou estar marcando, socorro, pelo amor de Deus, você não vai estar nada, tá? Você não vai estar nada, tá? Por quê? Porque antes do gerúndio, o que é o gerúndio? Esse tempo aí terminado em NDO, né? Cantando, andando, partindo. Antes do gerúndio, você não pode colocar dois verbos, tá? Mas veja bem, você pode colocar um verbo antes do gerúndio. Eu acho feio, mas o feio também existe, né? É só você olhar aí pro seu marido, tá? Por exemplo, amanhã, às 4 horas, eu estarei viajando, tá certo? Só é feio, tá certo? Tá ok, tá? Beleza. Agora, amanhã, às 4 horas, eu vou estar viajando? Não, tá? Entendeu, filho de Deus? Então, você não vai estar ligando, você não vai estar marcando, você não vai estar falando, você não vai estar nada, tá? Você ligará, você falará, você marcará, e é isso. Fechou? 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 Fechou?